Jesus é o Senhor Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim Desde a eternidade Tudo é sobre Jesus Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo o meu ser Jesus é o centro de tudo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Meu Jesus Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus é o centro Jesus é o centro de Sua igreja Jesus é o centro de Sua igreja Jesus é o centro de Sua igreja Um dia Ele virá Com a igreja eu vou Me encontrar com Jesus Jesus, 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 Jesus Me encontrar com Jesus Jesus, Jesus Me encontrar com Jesus Me encontrar com Jesus Jesus, Jesus E em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo seja o centro Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo seja o centro E em meu coração Cristo seja o centro Mostre quem Tu és Er... Eu Kings Éis E ribeira A Como era triste a minha vida Levado pelo vento, uma folha caída Debruçado na janela, olhar perdido no horizonte Minha vida entardecia, como o sol que se escondia Atrás do monte, a noite fria e sentindo solidão Com lágrimas nos olhos, fiz a Deus uma oração Palavras simples, minha dor do fundo do meu coração Nem podia imaginar que eu iria te encontrar na minha dor Desde então em minha vida, nenhum dia se passou Que eu deixasse de pensar, como é grande o meu Senhor Filho de Deus, o meu coração é teu santuário Lavado no sangue da cruz do Calvário Filho de Deus, o meu coração é teu santuário Lavado no sangue do meu Salvador Filho de Deus, o meu coração é teu santuário Filho de Deus, o meu coração é teu santuário Como era triste a minha vida Levado pelo vento Uma folha caída Debruçado na janela Olhar perdido no horizonte Minha vida entardecia Como o sol que se escondia Atrás do monte A noite fria E sentindo solidão Com lágrimas nos olhos Fiz a Deus uma oração Palavras simples Minha dor Do fundo do meu coração Nem podia imaginar Que eu iria te encontrar Na minha dor Desde então em minha vida Nem um dia se passou Que eu deixasse de pensar Como é grande o meu Senhor Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue da cruz do calvário Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue do meu salvador Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Lavado no sangue da cruz do calvário Filho de Deus Filho de Deus O meu coração é teu santuário Filho de Deus 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.